A meta tem que ser sempre um número de questões. Você vai completar um assunto depois que você tiver feito questões sobre aquele assunto. No caso da redação, você tem que ter feito a redação. No caso de interpretação de texto, ter feito questões de interpretação de texto. E assim por diante. Então, a meta tem que ser sempre um número de questões. Esse número de questões, ele deve ser tal que o tempo que você gasta para fazer uma questão é mais ou menos o mesmo tempo que você gasta para fazer uma questão lá na sua prova de verdade. Por exemplo, no caso do Enem, você tem mais ou menos três minutos para fazer uma questão. Então, a sua meta deve ter um número de questões de, por exemplo, 20 questões por hora. Porque aí dá três minutos por questão. Se você está fazendo metas assim, beleza. Suas metas estão boas. Se as suas questões são questões de livro, questões de provas anteriores, questões de outros vestibulares, ótimo. Só pode ficar tranquilo que sua meta está boa. Você vai ter certeza se a meta está boa mesmo se o seu cronograma estiver direitinho. Se um assunto estiver colocado na ordem certa. Se um assunto estiver colocado só depois daquele assunto que é um pré-requisito para ele. Por exemplo, eu quero estudar função do segundo grau, eu tenho que ter visto função do primeiro grau antes. Então, é um outro indício de que a sua meta está bacana. A ordem dos assuntos ao longo do seu cronograma. E aí E aí E aí E aí